Um rapaz mata o cunhado e foge. Abre o áudio, abre o áudio. O corpo da vítima de 25 anos foi encontrado numa área rural. O suspeito Flávio foi casado com a irmã de Mateus por 13 anos. Põe no ar. Esse vídeo mostra a vítima ao lado do suspeito. Os dois cantam e bebem juntos. O homem de boné, Flávio dos Santos Leite, ex-cunhado e acusado pela família da vítima de ter matado o jovem Mateus Estevam. A gente acha que é ele porque ele que levou ele para o local e ele desapareceu em seguida. Então a gente está acreditando que ele é o principal suspeito. A família conta que no dia 12 de agosto deste ano, Mateus e Flávio saíram juntos. E depois disso, Flávio desapareceu e Mateus foi encontrado morto três dias depois. O corpo do jovem Mateus Estevam, de 25 anos, foi encontrado neste ponto. A mãe do jovem foi a primeira pessoa a chegar e ver o filho. Quando a senhora chegou e viu, a senhora conseguiu acreditar que era o Mateus? Não, eu não consegui, eu não reconheci meu filho. Ele estava muito machucado, estava todo quebrado, jogado aqui nesse chão. E aí eu fiquei esperando os peritos chegarem, né? Que eu não queria sair do local. Aí o perito chegou e eu só acreditei que era meu filho por conta da uma tatuagem que ele tinha no braço com o nome da filha dele. Flávio teria contado com a ajuda deste homem para matar Mateus. O suspeito é Manuel Messias, tio de Flávio. Ele foi preso pela Polícia Civil de Cristalina. Flávio era casado com a irmã de Mateus há 13 anos e teve três filhos com ela. Lorena conta que a relação dos dois era tranquila e a família nunca desconfiou de nenhuma desavença. Lorena também acredita que foi o ex-marido que matou o irmão dela com a ajuda de Manuel Messias. Já que ele sumiu, nunca mais apareceu, com certeza pode ter sido ele, né? Porque a última pessoa que estava com ele, né? Era ele. Aí eu acredito que sim, pode ter sido ele sim. O padrasto da vítima se casou com a mãe do jovem há 13 anos atrás. E Mateus tinha naquela época apenas cinco anos de idade. A relação dos dois era realmente de pai e filho. Me respeitava muito bem, não me respondia. Ele era um menino muito bom. Aí por isso que eu quero justiça por ele. Minha vida está toda virada do avesso. Mas eu acho que depois não vai trazer meu filho de volta, com certeza. Mas fazendo justiça, meu coração já fica mais tranquilo. Porque os culpados vão ser punidos e vão pagar lá na cadeia o que deve pagar. A mãe de Mateus ainda segue querendo entender por que mataram o filho dela. O Flávio, se ele tiver matado mesmo meu filho, ele foi muito covarde. Porque meu filho era muito... Tinha ele como um irmão, entendeu? E divertiam juntos, andavam juntos, ia para os lugares juntos. Então, a gente quer saber a motivação, o que levou o Flávio a fazer isso com ele, entendeu? E o Flávio tem que vir para poder esclarecer, para a polícia, para nós, para nós saber qual foi a motivação que levou ao crime dele. Tchau, tchau.